O seu pedido foi aprovado. Olha só o que Deus lhe manda falar para o teu coração neste exato momento, que talvez tenha entrado na presença do Senhor como uma petição, onde ao clamar o teu coração até mesmo dizia para você que Deus não ouviria, porque isso era impossível, Deus não atentaria para o teu clamor, porque ele não te escutaria. E Deus manda dizer para você aqui agora, ele ouviu o teu clamor, ele ouviu a tua súplica e Deus manda dizer para você, levanta aí a cabeça, porque uma boa notícia ao teu ouvido irá chegar. Deus manda dizer assim para você, aquilo que muitos negaram a ti, Deus irá liberar. Onde alguém reteve um bem e não quis fazer com que isso fosse na sua direção, Deus manda dizer que uma ordem ele te dará. Deus fala assim para você, eu asseguro o teu direito neste lugar, eu asseguro o teu direito. Aí onde você está, aquieta o teu coração. O inimigo pensou que você iria sair daí envergonhado, ele pensou que não haveria mais jeito, ele pensou que você iria perder o que é teu por direito, mas Deus manda dizer que o que é teu está sendo resguardado. E uma liberação está sendo dada para que um direito que é teu venha chegar nas tuas mãos. Eu vejo uma batalha travada aqui agora. Tem alguém que está me ouvindo aqui, que bem sabe o que é ver. Demônios inflamando o coração de pessoas e até mesmo usando gente de perto para te desanimar. Bem sabe que aquilo pelo qual você tem lutado, aquilo pelo qual você sabe, tem guerreado, você bem sabe a batalha que você tem passado para alcançar. O inimigo está fazendo de tudo para você sair daí de mãos vazias. O inimigo está fazendo de tudo para você recuar. Porém, Deus manda dizer assim para você, não desanima, não desiste daquilo que é teu. Eu vejo alguém que o inimigo quer colocar termos e quer te fazer assinar. E nesses termos estão escritos que você abre mão daquilo que te pertence, que você não vai lutar pelo que é teu, que você não vai mais guerrear. É como se fosse um termo de rendição. É como se você estivesse abrindo mão de algo. E Deus manda dizer, não abra mão daquilo que é teu. Não abra mão daquilo que o céu te deu. Porque há uma batalha por aquilo que é o teu direito. Tem gente tentando arrancar algo das tuas mãos. Tem gente tentando fazer com que aquilo que é teu por direito não chegue até você. Mas Deus manda dizer para você, aqui e agora, aquieta o teu coração. Porque eu irei te honrar neste lugar. Estou eu aprovando uma petição que você fez no altar, diz o Senhor para a tua vida. Estou aprovando a petição e o direito que é teu na palma da tua mão, eu mesmo irei colocar assim, diz o Senhor. Recebe a palavra profética. Deus manda falar para você que ele é contigo. Não desanima. Olha o que Deus me revelou para a tua vida. A batalha está travada. Pessoas se levantaram com o coração tão inflamado de inveja. Pessoas, sabe, que se deixam usar pelo inimigo para te machucar, para te ferir. Porém, Deus manda dizer assim para você. Não desanima, não. Eu vejo o inimigo pelejando contra ti e até mesmo retendo um bem que é teu nas mãos e dizendo, não vou liberar, não vou entregar. Ela não vai receber. Ele não vai tomar posse disso daqui. Eu vejo algo que é teu por direito, que já está decidido que te pertence, mas não consegue na tua mão chegar. Como se houvesse um bloqueio. Como se houvesse uma barreira. E algumas pessoas dizem, não, mas isso daí é o processo. É o trâmite. Isso daí é a si mesmo. E anos se passam e algo que é teu não chega na tua mão. Só que Deus manda dizer que está dando um basta. Só que Deus manda dizer que está trazendo para você uma liberação. O teu pedido no altar foi aprovado. E a tua solicitação em um determinado lugar será liberada. Aprovada. Deus manda dizer que ordem a teu respeito dentro de um departamento ele dará. Você crê nisso? Deus manda dizer para você. Aquieta o teu coração. Descansa e a tua alma, porque eu estou trazendo para as tuas mãos aquilo que é teu por direito e que estavam tentando impedir você de tomar posse. Que estavam tentando impedir você de receber. Eu vejo como se alguém quisesse passar na sua frente para tomar aquilo que é teu, para assinar o teu papel, para sentar na tua cadeira, para receber o teu direito. Só que Deus manda dizer que não vai deixar. Deus manda dizer que vai impedir alguém de colocar as mãos naquilo que Deus quer te entregar. A batalha está travada, para que isso não venha acontecer na tua vida. A batalha está travada, para que isso dentro da tua história não venha se realizar. E Deus manda dizer para você aqui e agora. Descansa o teu coração. Confia na minha presença, porque eu estou dando ordem dentro de lugares. O que é teu vai ser aprovado, vai ser liberado. O que te pertence daqui a pouquinho vai chegar na tua mão e é você que vai comemorar. Deus manda dizer. Quem estava pensando que ia te prejudicar e ficar com o que é teu vai voltar de mãos vazias. Quem estava pensando que ia te prejudicar, vai voltar de mãos vazias. Deus manda dizer para você aqui e agora. Sou contigo. Vou dar ordem sim e vou fazer aquilo que é teu por direito na palma da tua mão chegar. Alguém não vai entender nada, porque achou que ninguém te defenderia. Achou que você estava sozinho. Porém, Deus manda dizer. Prepara o teu coração. Que grandes coisas eu farei na tua vida. Vou eu te honrar onde tentaram te prejudicar. O teu pedido foi aprovado por Deus e o que é teu por direito na tua mão chegará. Recebe. Recebe aí do outro lado em nome do Senhor Jesus. Deus manda dizer para você. Vai chegar. Aquieta o teu coração. Daqui a pouquinho você vai ter motivos de sobra para se alegrar. Onde o inimigo pensou que era o final da tua história, vai ter que ver você comemorar com vitória na mão. Porque Deus manda dizer. Pelejaram. Tentaram. Fecharam a porta. Tentaram rasgar os papéis. Tentaram impedir de todas as maneiras. Mas Deus estava lá para resguardar o que é teu por direito. Deus fala para você. Persevera. Não abra mão daquilo que é teu. Porque o Deus que você serve te honrará. Você crê? Recebe aí. Deixa eu declarar sobre você. Eu declaro que em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que está preso, bloqueado, travado. Tudo aquilo que o inimigo tem tentado atrapalhar. Tudo aquilo que o inimigo tem tentado impedir. De chegar nas tuas mãos. Onde ele tem dito que aquilo que é teu não vai acontecer, não vai se realizar. Eu quero declarar e profetizar. Daqui a pouquinho vai ser exatamente isso que você vai comemorar neste lugar. O inimigo perdeu mais uma. Essa vitória já é tua. O Senhor é contigo. E o inferno vai ter que recuar. O teu pedido foi aprovado. E ninguém vai negar. Você crê? Toma posse. Então recebe aí para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, que o Papai do Céu te abençoe poderosíssimamente. Fica na paz de Cristo. Amém.